Estou recebendo aqui a Tamires Sere, que é pedagoga, já estivemos aqui junto, falando sobre crianças. E hoje também nós estamos aqui acompanhados pela amiga dela, a Noeli, que é formada em administração. Como essas duas mulheres, vai estar fazendo um evento no dia 8 do 3, às 19h, sobre o Empoderar Mulher, então eu resolvi trazer elas aqui para a gente falar um pouco do empoderamento feminino, que é ainda um tema polêmico, com um pouco de preconceito de muitos homens, que não pode ver a mulher se dar bem na vida. Tamires, seja bem-vinda ao Movimento Saúde, novamente. Obrigada, obrigada mesmo, Aline. Você também, Aline. Obrigada. Fica bem tranquila, vamos falar sobre um assunto que vocês, mulheres, dominam. Vou começar com você, Tamires. O que é empoderamento feminino? Bom, é um grupo, na verdade, de mulheres, né, que está em busca de lugares iguais aos homens, da sua liberdade financeira, seu posicionamento, mulheres que estão na frente, buscando o seu lugar no mercado de trabalho, em qualquer lugar que seja. Então, são mulheres que se empoderaram, né, para estar ali, frente a frente com os homens. Ainda você acha que tem uma barreira muito grande das mulheres em relação a isso? Ainda sim, bastante. Talvez nas mídias nem tanto, mas assim, ali por trás dos bastidores existe muito, em relação a salário, em relação a produtos, que hoje o produto de mulher é muito mais caro que o de homem, em relação a, nós até fizemos uma pesquisa, agora nessa pandemia, as mulheres, a demanda de mulheres demitidas foram muito maiores, então as empresas preferem homens com salário maiores, então ainda assim existe muita diferença, porém a mulherada ali está buscando a diferença para quebrar esse paradigma. Nelly, em relação a você é administradora de empresa, né, você tem uma empresa, né? Sim, eu tenho uma loja feminina. Uma loja. Hoje, o empoderamento, as mulheres estão dentro do mercado de uma forma muito mais atuante. Sim. Por quê? Os homens, hoje, eles têm, ele está no limite deles, eles estão por cima, se achando, e as mulheres estão buscando o mesmo espaço. Dentro da sua área também é da mesma forma? De certo modo, sim. Eu acredito que em todas as áreas de modo geral, né, a mulher, ela sempre tem que batalhar além, além do que o homem costuma trabalhar, do que o homem costuma buscar, para pegar um nível de igualdade, e ainda assim não é. A mulher, além dela tentar empreender, crescer e se desenvolver no meio profissional, ela ainda tem que lidar com filhos, casa e toda a rotina de uma mulher. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Isso que eu acho a dificuldade para a mulher. A mulher, ela pode ser empoderada também dentro do caso, em relação com o marido. Ela pode delegar serviços, né? Porque se não, ela trabalha, ela chega em casa, ela tem que fazer janta, cuidar da criança, cuidar da fazenda da criança na escola e o marido assistindo televisão. Porque ele acha que ainda ele está submisso à situação. Ele só trabalhou e está ótimo, né? Só trabalhou, deu dinheiro, acho que está tranquilo. Mas hoje as mulheres estão colocando os homens para trabalhar um pouco também, na casa, ou não? Sim, muito. Hoje em dia, a nova geração, eu acredito, a gente está se libertando um pouco dessas crenças limitantes que vinham lá de trás, os homens e as mulheres também. E hoje em dia, a geração que está vindo, e até mesmo a nossa, já consegue, de certa forma, aceitar o empoderamento da mulher, consegue aceitar o lado profissional, consegue aceitar que hoje em dia, trabalho de casa não é só trabalho de mulher. consegue, de uma forma mais sutil, né? Hoje nós vemos também, em grandes empresas, mulheres sendo presidente, diretora dessas grandes empresas. Você tem uma ideia de que essas mulheres passaram para chegar nesse ponto? Muito, deve ter sido, deve ter sido não, é, né? É muito desafiador bater de frente com pessoas mais superiores, principalmente homens. Quando você chega numa empresa, os patrões, os CEOs, são tudo homens. E para a mulher estar ali tomando aquela posição, né? É, tomando a frente, não do lugar do homem, não digo nem isso, mas assim, não ter essa diferença de gênero, né? A mulher é homem diferente, a consequência. Até porque é você, o empoderamento feminino não é chegar, é passar por cima do homem. É igualar, é igualar porque são no mesmo nível, tem pessoas que nem vocês se formaram, você tem direito de estar no mesmo nível, mesmo salário, você tem direito à igualdade. É essa igualdade que vocês buscam, não é nada além do que deve, não é isso? É, até porque a gente está ali, não é por conta do sexo, do gênero, é por conta da competência, por conta do conhecimento, né? Profissionalismo. E do profissionalismo. E querendo ou não, ainda bem, a mulherada está se destacando muito, muito mesmo. Em todos os lugares você encontra mulher, hoje, em todas as profissões. Ainda a demanda é bem menor, mas é muito maior do que antigamente. Eu acredito que as mulheres hoje, a gente está em 2021, essas mulheres há algum tempo elas vêm acordando por uma situação que estão estudando, estão se formando, estão trabalhando, por quê? Elas não ficaram a submissa aos maridos em relação de comprar um batom, comprar um perfume, nada. Então o que acontece? O casamento não deu certo, separa, vou viver minha vida, viva a sua, viva a mim. Vocês não têm essa dependência financeira, vocês já, hoje, muitas mulheres já conseguiam a independência financeira em relação aos maridos. Vocês vêm isso na sociedade tendo um crescimento muito grande? Sim, não só financeiramente. Hoje em dia a mulher, ela se torna independente, empoderada, não pelo salário que ela ganha, muito mais por ela, por uma questão afetiva mesmo. Porque hoje em dia, ela entende que a vida, de certa forma, é dela e que ela tem total controle de tudo, né? Entendi. Eu até comentei com vocês antes, eu admiro as mulheres que chegam num nível, dentro de uma empresa que nem a... eu comentei, fiz um comentário de uma, né? Que eu acompanho muito, que é a Leila que tá tentando ser presidente do Palmeiras, que ela é presidente do Crefisa, né? E da Fã também. É uma mulher que você vê, ela conversando, você vê ela falando no Insta, é uma mulher totalmente empoderada. Ela sabe o que ela faz. Ela chegou no topo que ela colocou muitos homens no chinelo. E isso, as mulheres têm que estar procurando, de uma forma, no geral, a chegar nesse ponto, como ela, né? No caso, pra, assim, pros homens entenderem que todo mundo são iguais. Porque, assim, hoje eu vejo também, como um momento de saúde, eu vou falar sobre um momento de saúde, hoje tem muitas secretárias de saúde que são mulheres. inclusive de Santa Bárbara, que já faz seis anos, sete anos, que ela tá no cargo. Então, a mulher tá cada vez mais conquistando. Conquistando o espaço, né? Sim. Vocês vão tá fazendo um evento também, no dia 8 do 3, exatamente no dia que se comemora o dia da mulher. Dia da mulher. Tamiz, hoje a mulher tem o que comemorar, já ou não? Como assim? Comemorar, assim, das conquistas, cara, pela luta, né? Ah, com certeza, sim. Conseguiu muita coisa. Conseguimos muita coisa. Hoje em dia, aumentou muito o índice de empreendedorismo feminino, né? Ainda mais durante a pandemia, 40%, aumentou 40% o índice de mulheres empreendedoras. Então, a mulher, além dela estar conquistando o espaço dentro de grandes empresas, nós também estamos conquistando o nosso espaço no mercado de trabalho, abrindo as nossas próprias empresas, que é o nosso caso, eu, a Noeli e a Vanessa, que também é uma das organizadoras do nosso evento. Do evento. Isso, e uma conversa nossa do dia a dia ali, a gente resolveu fazer esse evento para incentivar outras mulheres a empreender e também para se unir com as pequenas empresas como a nossa, né? Pequenas empresas, outras mulheres que também começaram a empreender agora. E já é uma ótima, uma enorme comemoração, né? É uma mudança de tânsito. Esse evento que vocês vão fazer, eu vou no evento, vou voltar para outras situações. Esse evento, no dia 8, vai ser num espaço que vocês têm, que é na Rua do Feijão. Rua do Algodão. Rua do Algodão. Ali na Cidade Nova, 1371. Até eu quero comentar com vocês. Perto do Bradesco, ali na Cidade Nova. Sim, até o pessoal da TVSB, da Área Brasil, vai estar acompanhando, vai estar mostrando no evento, porque é uma forma de divulgar o que a mulher está pleiteando em relação dos direitos dela. Ela não está querendo mais nada além do que uma igualdade dentro do campo do trabalho, seja dentro da sociedade. Sim. Isso é o intuito do evento. Isso, o intuito do evento, na verdade, não é nem bater de frente com nenhum outro gênero. É mais assim, para a gente comemorar o nosso dia, que é o Dia Internacional da Mulher, e também para a gente incentivar e empoderar outras mulheres. Vai ser um evento limitado, por conta da pandemia, a gente não pode abrir para muitas meninas. É um evento totalmente feminino, as convidadas serão todas mulheres. E a gente vai estar falando, vai estar trocando experiências, vão vir várias convidadas contando a história de sucesso delas. E a gente está elaborando algumas dinâmicas no meio, algo bem legal. Esse evento começa às 19 horas, né? Às 19. E além disso, de tudo isso que você está falando, esse evento vocês vão estar divulgando, porque para incentivar outras mulheres a estar participando da mesma situação. Às vezes muitos homens entendem assim, que quando a mulher luta e chega num ponto igual eles, se tiver que pegar um peso, vai falar assim, você chegou aqui, pega e também. Então, a mulher pode ser empoderada, tem tudo, mas ela também tem os limites da força física. O homem tem que entender. É um pouco mais frágil, né? Mais frágil, entendeu? Mas tem homem que quando chega, que a mulher passa por cima dele, vamos dizer assim, e chega num topo, ele acha que ela deve fazer tudo isso daí. Aí já no casal, a mulher é machista, exatamente. Porque assim, a mulher, ela pode ser empoderada, mas ela é feminina. Claro. Sim. Ela é toda dedicada, né? Ela tem a sua essência, né? Exatamente. Mas tem alguns homens que torcem, né? Para quando a mulher chega no topo, tomara que dê errado, para mostrar para ela que ela não tem competência, né? E um tema que nós também vamos estar citando no evento, não é nem só os homens, são outras mulheres também. Existem mulheres rivais de mulheres, fica assim, brava, nervosa, topo, puxa o tapete de outra mulher por inveja, por ciúmes. Mas assim, ela ganharia muito mais se ela tentasse se aproximar e tentasse ser um pouco igual àquela outra que está onde ela quer estar, ao invés dela tentar puxar o tapete. Sim, competência? Na verdade, não é incompetência. Não. Eu acredito que seja... O que você acha? Um pouco de ciúmes, um pouco de inveja? Eu acho que a mulher que age dessa forma é a mulher que a gente quer buscar, na verdade. É aquela mulher que ainda não se encontrou no seu lugar ali de fala, que não tomou posse ainda de tudo que é dela por direito. E o que a Tamira está querendo dizer é a questão da rivalidade, de certa forma, de fazer entrar na cabeça da mulherada que a gente vai muito mais longe se a gente for parceira. E não é porque a fulana, a ciclana, vende para uma loja de roupa feminina que ela não está convidada para o nosso evento. Muito pelo contrário. Vamos se unir, vamos ficar cada vez mais forte e assim a gente vai seguindo. porque tem espaço para todo mundo crescer, impede igualdade. Entendi. A Viviana e a Juliana estão falando, eu trabalho fora e chego em casa e trabalho também. Amo trabalhar e ter meu dinheiro. A mulher é valente e guerreira. Isso não tem dúvida. É exatamente isso. Trabalhar fora e ainda trabalha em casa. Trabalha em casa, toma conta do marido, toma conta dos filhos da casa. É aquele marido folgado que quer comida no prato. Ainda acredito que em relação a antigamente, mudou bastante também. Os esposos estão muito mais ativos dentro de casa. Estão ajudando mais. Na verdade não precisa nem ajudar em pôr a mão na massa, mas só de não exigir tanto da mulher de não sujar o que ela não pôde é uma grande ajuda. Eu acredito que hoje mudou bastante em relação a isso. Mas já sabe o que eu acredito, Talize, que o empoderamento feminino faz com que os homens comecem a entender o papel dele também dentro de casa. Porque as mulheres não é que estão exigindo. Ela está mostrando que ela também trabalha, ela também tem seus direitos e ele também tem os deveres dele dentro de casa. Então hoje os homens estão procurando mulheres dessa forma. O homem inteligente está. É, sim. Não entendeu? Porque o homem inteligente ele vai procurar de uma forma agregar um casal, né? A mulher e o homem que cresça junto, né? E muitos aí ainda não entenderam o que é o empoderamento feminino, né? E em relação ao evento ainda, aí vocês pretendem continuar fazendo esse trabalho para continuar orientando essas mulheres para cada dia elas se saírem melhor dentro do mercado, dentro da sociedade. Sim, dentro do possível é o que a gente pretende. O evento foi criado, né? A gente foi de uma conversa entre a gente num dia comum de trabalho. Ele tomou uma proporção maior do que a gente esperava a princípio, porém agora a gente já começa a ver outras possibilidades a partir desse. Porque o evento vai ser muito bem estruturado, a gente espera, né? A gente está trabalhando firmemente para isso, está se dedicando para isso. E a gente espera, sim, que seja o primeiro de muitos. E a gente espera cada vez estar maior, estar melhor e cada vez estar envolvendo mais mulheres e mais pessoas. E o evento, só para falar aqui e agregar, não é só para mulheres que já empreendem. É para mulheres que sentem dentro do coração aquela vontade de empreender, tem aquela veia empreendedora, né? O evento é para esse tipo de mulher. Mesmo que ainda não tenha começado, que esteja, que pense em um dia, talvez, começar. Ou seja, a respeito de grandes empresas, se eu não me falo a memória. Boticário, Natura, Unilever, acho que é isso, são empresas que respeitam muito as mulheres. Tanto que acho que o Boticário emprega, 56% são mulheres. E as mulheres gestantes, acho que em uma dessas empresas, ela tem um período que, um período maior com o seu filho, tem uma repartição, a que cuida do filho, tem uma repartição que cuida dela para incentivar ela a crescer junto com o filho de uma forma que eu não entendia que outras empresas faziam. Eu, assim, até eu fiquei pesquisando algumas coisas, eu achei interessante essas três empresas. E hoje eu sei que muitas mulheres vivem vendendo até esses produtos. Boticário, Natura, né? Revendedora de cosméticos, né? Revendedora. Tem pessoas que compram a casa, compram uma série de coisas, porque ela empreende de uma forma inteligente que ela acaba crescendo. E às vezes mulheres que não têm estudo, né? É, na verdade, hoje em dia, para você crescer no mercado de trabalho, é aquele paradigma de se formar, de ficar cinco anos dentro de uma faculdade. Não diferencia quem vai ter mais sucesso de quem nunca estudou. Eu acho que hoje em dia é mais você ter posicionamento, você saber o que você está fazendo, buscar a sua direção e ir firme no objetivo, né? Você não precisa ter um diploma. Claro que se você tiver um diploma, você pode chegar mais rápido onde você quer. Mas a mulherada está indo para cima e está dando certo. O mais interessante é esse, que está dando muito certo. E está preocupando muitos homens. E está preocupando muitos homens. Mas é bom, assim se vira um pouco, né? Sim. A Luísa Barbosa. Eu trabalho em casa, costuro para duas confecções e para uma loja. É muito corrido, porque trabalho sozinha, mas amo o que faço. É muito gratificante. Eu agradeço a Deus por esse trabalho. Está aí, a mulher trabalha em dois lugares. E trabalha três, se deixar, né? E trabalha, e dá conta. E está linda, maravilhosa, de batom vermelho e salto alta ainda. Eu volto para a área da saúde, no momento de saúde. Eu conheço enfermeira que trabalha em três lugares, no mesmo dia. São seis horas de período, ela trabalha seis, seis, sete, vai dezoito horas. É, foi muito ruim. Continua com o batomzinho ali, né? E está lá na luta. E está ali, sorrindo, né? E muitas vezes a mulher não reclama tanto, não procrastina tanto, né? Por exemplo, chega em casa, ó céus, ó Deus, estou morta. Claro que tem dia que você está exausta. Mas a mulher, ela é muito mais grata às conquistas do que antigamente, do que os homens. A nossa comparação maior é com os homens, não tem como, né? Mas eu sinto que as mulheres, assim, são mais gratas por onde elas estão chegando, né? Pelas conquistas delas, nossas. Até vou comentar uma. Eu não vou citar a entidade aqui de Santa Bárbara. Tem uma entidade que cuida de mulheres, é... Está grávida, não tem como, né? Então, ela fica sendo assistida por essa entidade. Tem uma que não tinha formação nenhuma, mas ela tinha conhecimento de costura. Hoje, essa mulher, ela exporta para três países da América do Sul fazendo roupa de bebê. A mulher, ela encontra oportunidade onde ninguém vê, né? Eu sempre falo, Tamise, que falta política pública para valorizar até as mulheres em relação a esse tipo de situação. Hoje, temos muitas mulheres vitimizadas aí, que apoiam o marido e tal. E, às vezes, está perdendo uma preciosidade ali, que ela tem um conhecimento, mas ela não tem um incentivo, né? Ela não tem incentivo do marido, ela não tem incentivo da sociedade, ela não tem incentivo do poder público. Eu acho que deveria ter um pouco mais de política pública para colocar essas mulheres no mercado. Exatamente. Porque chegar nesse tipo de trabalho, de política pública, social com essas mulheres, eu acho que começa a diminuir até um pouco dessa criminalidade que acontece com a mulher. Porque a mulher ainda é vulnerável, é objeto de alguns homens para bater e para usar. São as crenças limitantes, de novo, né? A mulher, ela vem, a gente, né? No geral, a gente vem ainda, tem resquícios de uma criação que, muitas vezes, foi desvalorizada. Geralmente foi desvalorizada. Muita gente apanhou, muita mulher apanhou. A gente ouve muitos desses relatos, né? E, de certa forma, isso vai passando de geração em geração, de uma forma que isso é meio que normal. Onde não é, não há normalidade. Não existe normalidade, né? De forma nenhuma. Mulher não é saco de pancada de ninguém. De forma nenhuma. Então, graças a Deus, hoje em dia, a gente já se livrou de muitas crenças dessa, desse tipo, né? E eu vejo que, cada vez mais, a intenção é abominar de vez. Se excluir, nunca mais lembrar. E, infelizmente, isso é só um capítulo ruim da nossa história. E eu acredito que, dia a dia, a gente está evoluindo, está caminhando para isso. Mas você sabe, Nery, que eu deparo muito com situação de agressão de mulheres. E, assim, infelizmente, ainda existe uma barreira entre as mulheres, dela se libertar. Sim. Porque ela põe no marido, faz o boletim de ocorrência, aí ela volta atrás, tira o boletim de ocorrência, volta com o marido. Apesar que, hoje, a partir do momento que você fez um boletim de ocorrência contra o marido, o agressor, esse boletim você não tira mais. Isso foi uma grande coisa que aconteceu em defesa da mulher. Então, a mulher vem avançando com os direitos dela. Então, isso continua, o processo, o estralado inquérito e tudo mais. Mas, assim mesmo, ela acaba voltando para o marido por uma dependência financeira. Financeira, emocional, né? Falta de apoio. Falta de apoio. Porque amor, você vê que não tem mais. Mas uma necessidade de um lar, de alguma coisa assim. Então, tem muita coisa ainda para a mulher evoluir, crescer, desenvolver. Isso é. E, assim, voltando na área de trabalho, ainda existe também aquele preconceito em termos de salário. Um salário que a gente vê muito, que eu já vi falar muito em Jornal Nacional. O cara ganha, por exemplo, um milhão e ela que faz a mesma coisa ganha 300. Isso ainda tem. Tem, tem todas as empresas. Todas. O piso salarial feminino da mesma função é bem menor. O piso, você já entra com menos só por você ser mulher. Ser mulher. E, às vezes, a mulher chega na empresa e faz o dobro do que o homem que ganha mais que ela faz. Mas, ali, quem decide é o sexo, né? Então, aí já fica a critério de quem, acredito que nós três, no caso, já não somos mais do CLT, né? A gente já é na que eu ganho o que eu faço. Certo. Ela ganha o que ela vende. Se a gente ganhou pouco foi porque nós não fizemos o suficiente para ganhar mais. Isso dentro de uma empresa você não pode fazer isso, né? Você entra ganhando aquilo e pronto. A CLT faz isso, né? A CLT faz isso. Mas, ainda assim, o CLT é muito bom. O maior índice de emprego hoje é todo mundo estar na CLT, né? Agora, depois da pandemia, ou até um pouco antes da pandemia, a mulherada começou a empreender. Estão gostando porque estão ganhando mais. Estão tendo mais liberdade financeira. Estão tendo mais tempo livre. Mais saúde, né? E aí é onde a gente está entrando com o evento aí para fazer com que as mulheres que já estão se unam mais. Porque nós sermos parceiras, a gente cresce muito mais rápido do que se a gente for rivais, né? For ver uma outra como concorrência. E a gente acaba perdendo. Se a gente se unir, a gente decola muito mais rápido, né? Então, eu acho que está mudando bastante a visão em relação a isso. Mas, ainda dentro do CLT, o salário é menor. É, temos aí muitas deputadas, senadoras que poderiam começar a olhar um pouco mais para esse tipo de situação para colocar essa igualdade entre as mulheres, né? Aliás, ganhar todo o poder é para defender o sexo, né? Vamos dizer assim, delas, né? O empoderamento feminino, qual a diferença com o feminismo? O empoderamento feminino, a mulher só está tomando posse de uma coisa que já é dela por direito que, às vezes, ela não reconhece. Não reconhece. O feminismo, ele se aplica a outras questões, né? Aí, o assunto é muito mais amplo, tem muito mais vertente, muito mais coisa para ser falada e discutida. É, o feminismo é um negócio um pouco mais complicado. É, mais complicado. O feminismo, eu vejo como algo negativo, tal como o machismo, né? É assim, é tão negativo quanto, né? E empoderamento feminino é totalmente diferente do que feminismo, né? As mulheres querem reivindicar coisas naturais, tipo o ciclo menstrual, não tem lógica, né? Reivindicar isso, né? A gravidez, não tem lógica, reivindicar isso. Então, são coisas assim, assuntos que... Estintos, né? Bem extintos, eu não... Diferente, eu também acho. Eu fiz essa pergunta para vocês, por quê? Porque existem pessoas que misturam as coisas, e não é. O empoderamento é procurando uma igualdade dentro de uma sociedade injusta, né? Sim. Até eu vi uma frase, eu achei interessante, é... Sobre a mulher, tá assim, é... Nada é mais forte do que uma mulher que se reconstituiu. A mulher que se reconstitui dentro de uma sociedade, dentro do seu trabalho, é muito gratificante ver, porque hoje, em relação ao seu comércio, eu vejo na área central, a maioria são mulheres que são proprietárias das lojas. E outra coisa que você pode perceber na rua, as mulheres sempre estão com um carro melhor do que dos homens na rua. Você vai prestar atenção nisso? É, na verdade, assim, até os próprios esposos, por exemplo, um casal tem dois carros, o melhor fica para a mulher. Para a mulher. A mulher, ela é um sexo mais protegido, os próprios homens... Mas às vezes, sabe? Porque ela conseguiu mais do que o homem também. Sim, claro, sim. Se eles têm aquele carro hoje, foi por conta dos dois, né? Então, nada mais justo do que ficar ali para ela que usa mais, enfim. Mas aí já é de pessoas para pessoas. Mas hoje você vê, sim, as mulheres muito mais poderosas, né? É uma palavra muito legal, eu gosto de usar, do que os homens. As mulheres estão ali mesmo, elas fazem, elas compram, elas pagam, elas fazem o que elas querem, né? Não, e tem mulheres, assim, quando casam com uma pessoa e essa pessoa, assim, não tem aquela visão de evolução. E casa com uma mulher e ela tem essa visão. E ele pega um rumo tão legal na vida que a coisa anda. Ele também falta um pouco de um guia, né? E essa mulher tem esse direcionamento, objetivo, que bota ele no caminho, ele vai. É falta de, sabe, um boãozinho. É porque às vezes, assim, a impressão que eu tenho é que o homem costuma olhar muito aqui, né? De certa forma. A mulher... Eu não vou ficar brava com você, não. Justamente por ser multifunções, ela consegue olhar aquilo que o homem está olhando e olhar ao entorno, né? Sim. Vê tudo, vê. A mulher é visionária, né? Sim. Por exemplo, nós três, de um assunto, porque a gente trabalha porta a porta, né? E quando nós não temos cliente, nós três ficamos ali, uma na sala da outra. Um assunto que surgiu do nada, vamos, vamos. As três topou e olha a proporção que está tomando o nosso evento, né? Hoje a gente fala de boca cheia, evento, mas, assim, há um mês atrás foi uma ideia. Então, a mulher, ela é visionária. A mulher, ela não só quer, ela não só pensa e quer, ela pensa, ela quer, ela vai pra cima, ela faz acontecer. É, que é a história de século. Existe pra brincadeira, que mulher faz duas, três coisas ao mesmo tempo. O homem se dá duas... Não faz. Não faz nenhuma das duas bem feita, né? Nem conversar. Se ele estiver no celular, ele não consegue te responder. Fala, calma aí. Eu falo a verdade, que eu também não consigo, não. Não, vocês não conseguem. Eu vi, eu espero um pouquinho, deixa eu terminar aqui. Mulher não, mulher está atenta aqui, está olhando lá e está olhando aqui, né? E ainda está ouvindo o que estão falando lá, né? Lá fora. Eu não sei, essas caixinhas vão ter como sonho, é preocupante. É. A Tamise falou, ah, nós três, que vocês estão vendo, só duas aqui. Mas teve mais uma que está aqui fazendo a filmagem para o Instagram ser ao vivo, né? Isso, aquela também faz parte da organização do evento, né? A organização, então é a Adelie, você e a Vanessa. A Vanessa é formada? Design de sombrancelha. Design de sombrancelha. Está aí uma das coisas que hoje está pegando bastante. Cresceu demais. A estética, né? A estética. Eu conheço duas, a doutora Ana Cavalcanti, se não me engano, que é de americana, ela é top em relação a isso, né? Eu me entrevistei com ela também. Tem a Carla Ebelli, que eu conheço, que é de americana também, que é esteticista. E hoje tem muito isso, tem muita... Sabe o que eu falo? Esse tipo de situação que acontece, não só em Santa Bárbara, como em outras cidades, a respeito da agressão, da mulher e tal. Essa Santa Bárbara, ou qualquer outra cidade, devia ter esse tipo de curso para essas mulheres que falta esse empurrãozinho. Falta. Porque querendo o quê? Esse negócio de sobrancelha está na moda. Cílios. Eu não sei como se chama. Cílios. Extensão de cílios. Preenchimento labial. Sim. Eu acho que tudo que é voltado para a estética, a mulherada está dominando e está... Está dominando, está. Tomando posse e está crescendo. Tem muitas mulheres que têm o dom, mas não tem incentivo. Isso tinha que ter para incentivar um pouco mais. A Maria Isilda, Zaccarelli, Elias, por favor, onde vemos mais informações sobre o evento? Tem pessoas que estão interessadas no evento? Nós vamos soltar hoje, após a entrevista, teremos como nós dissemos anteriormente, por conta do Covid, vão ser poucos ingressos. Quantos convites vai ter? A gente está pensando em até 50. Até 50 convidados. 50 convidados. Com segurança. Com segurança, com tranquilidade. Segurança, tudo certinho. Mais do que isso, se tiver procura, nós vamos fazer um segundo evento para as demais meninas com a mesma estrutura, porém dividir por conta da aglomeração mesmo, né? Mas nós vamos soltar hoje no nosso Instagram os convites e aí tudo pelo Instagram mesmo. Faz o favor, então. Está lá? É isso daí? Isso. É a roupa da Miss. Picele e tem o da Noeli também, PSC Store. A gente vai hoje colocar lá. É esse daí o seu, né? Isso. Esse é o meu. Então, está aí a Maria Zilda, que falou, parece que está perguntando. Chama a gente lá no nosso Instagram, que já vai estar disponível as informações. Muito bom. Continuando falando do empoderamento feminino, existe também uma dificuldade, a oportunidade das mulheres no campo de trabalho, não só de empresa, mas como também em concursos públicos. Apesar que ainda em concursos públicos temos bastante mulheres, né? Bastante. Mas assim mesmo ainda, eu acho que falta um pouco das mulheres se empoderar um pouco mais em relação a isso, a se colocar um pouco mais à frente desse trabalho dentro de rede pública. Ainda hoje nós temos aí bastante médica, né? Antes era médica, hoje não. Hoje vai em consultório a maioria, hoje se vê mulheres. E o que mais que você tem para falar sobre o empoderamento feminino que hoje ainda existe uma barreira? Bom, a gente já falou sobre o salário. Algo também que eu vi essa semana sobre... Eu estava lá no Instagram e consequentemente apareceu lá e eu acabei me interessando pelo assunto. Foi até uma movimentação que uma página do Instagram estava fazendo para as mulheres pararem de comprar coisas rosas. Por quê? Eu vi uma coisa nisso. O fato do produto ser rosa, ele é muito mais caro do que o azul. O produto é o mesmo. O mesmo, vamos pôr um caderno. A mesma quantidade de folha, o mesmo material, tudo. Só por causa do pigmento, o rosa é mais caro. Então a mulher, além dela ganhar menos, ela paga mais. Então é algo assim que a gente deveria reivindicar. Talvez não o nosso evento, não ia fazer nem cócegas num tipo de reivindicação desse tamanho. Mas é um começo, né? Mas é um começo. E essa página estava falando, mulheres param de comprar coisas rosas com florzinha. Vamos reivindicar isso, não tem lógica. E de fato não tem lógica, por que eu ganho menos e pago mais? E tudo para a mulher é mais caro. Então eu acho que hoje, em relação ao mercado de trabalho, em relação ao empreendedorismo, em relação dentro de casa, estamos mudando muito. Mas o que falta mudar e o que falta assim, poder mesmo, que eu acho que está um pouco longe, é reivindicar isso. O salário maior, o salário maior não, o salário igual, né? O salário justo. O salário justo, igual, eu acredito que deva ser igual. O salário justo, igual, o cargo é o mesmo, né? E os produtos também serem iguais. Ou, não sei, por que que azul, o rosa, mas quero que azul, não entra na minha cabeça. Eu sei bem o que é isso, porque eu tive duas filhas, né? É, então. Eu sei o que eu sofri com a cor rosa, em termos de você comprar. Começa desde pequena. Desde pequena. Desde neném. Desde pequena. E eu lembro que na época ainda era o auge, era a Xuxa, né? É, então. Misericórdia. Eu sei o que eu passei por isso. Sim, até criança, um carrinho é muito... Hot wheels, né? Não sei como falar em inglês. Mas um carrinho é muito mais caro, é muito mais em conta que uma boneca. Uma boneca. E o carrinho é muito mais maneiro, dá mais piruetas, faz mais coisas. A boneca é só uma boneca. Só uma boneca, não tem nada. Mas ela é mais cara. E se ela piscar, então? Ixi, aí. Se ela chorar, então? Eu sei bem, liguei esse tipo de situação. Então, pai de duas meninas, né? Não é fácil, é totalmente diferente. Apesar que eu sempre gostei mais assim de cuidar das meninas. É, é assim. É muito gostoso filha, mulher, mulher em cima. Eu acho que é mais fácil. É. Ela tem três meninos. Eu tenho três meninos, não posso opinar muito. É, eu sempre falava que eu queria ter menina. Porque parece que é mais bonitinho pra se arrumar, né? Fica mais enfeitadinho. Só que custa mais. A infinidade de produtos feminino é muito maior. É muito mais caro, né? Muito mais caro. O Tamir, em relação ao empoderamento ainda feminino, é assim, tem algumas mulheres que eu sei também, que ela se isola de uma forma, que ela chega num ponto que ela acaba ficando até, vamos dizer, chata, porque ela chegou no que ponto lá, ela se isola de uma forma. Você vê isso em algumas mulheres? Sim, claro. Muitas. Por exemplo, assim, enquanto eu estou ali escalando, eu preciso das pessoas. Porque ninguém cresce sem ninguém, né? Exatamente. Eu preciso das pessoas. Por mais que a empresa seja minha, por mais que eu seja a capa da revista, né? Eu precisei de muitas pessoas pra chegar onde eu estou. Só que quando chega lá em cima, pum, joga a escada e fica lá, né? A escada, ela joga no chão e pronto. E isso acontece muito. E eu não gosto disso, eu acho muito chato. E isso acontece, não sei por quê, por egoísmo, por achar que nunca mais vai precisar das pessoas, mas a vida é uma roda gigante, né? Sim. Enquanto você está aqui, alguém está aqui, mas você já esteve aqui e, assim, existe até uma frase que o pessoal fala, o mundo ali não gira, ele capota, né? Então, de onde você entra, você tem que deixar a porta aberta. Você entrou, você abre, você sai, você deixa aberta. Sim. Pra quando você precisar voltar, ela está ali bonitinha, aconchegada pra te colher, né? Então, você nunca deve pisar nas pessoas, nunca deve desfazer, nunca deve em gratidão a quem te serviu enquanto você não estava lá, né? E hoje a gente vê muito, hoje em dia as blogueiras tomaram um espaço muito grande, né? É muito legal essa movimentação que elas fazem, provadores de loja, está muito grande, é muito legal. Porém, enquanto elas estão ali tentando as parcerias delas, elas são muito humildes, muito legais. Só que a hora que elas chegam num patamar, elas param de responder, elas te tratam com atitudes esnobs, né? Elas acham, assim, que elas não precisam mais das seguidoras que estavam ali desde o início. Agora, elas querem seguidoras que estão no mesmo nível que elas. E isso não é legal, isso não é cabível no mercado feminino. Então, esse é o meu ponto de vista em relação a isso. No domingo eu estava conversando com um amigo meu e ele estava trabalhando em uma empresa em Mineira, onde a dona de uma empresa é uma mulher. Era o pai e ela que tomou a frente da organização da empresa. A empresa de alguns anos para cá, ela cresceu num ponto assustadoramente. Ela é uma mulher que ela anda dentro da empresa, ela conversa com o funcionário, ela respeita o funcionário e a empresa vai crescendo. O pessoal respeita ela de uma forma, não até como um patroa, mas como uma mulher que respeita também o próximo. Porque ela tem tudo o que ela tem, porque ela tem os seus colaboradores. E ela respeita os colaboradores, não é aquela que chegou num ponto, igual você está falando, e ela esqueceu os degraus que ela subiu, né? E eu achei legal da forma que ele falou assim, o pessoal critica mulheres, às vezes, ele falou assim, mas, ele falou assim, cara, pum, é tempo de ver a forma que ela trata funcionário e a forma que ela cresce do dia a dia. Eu estou há pouco tempo lá, a empresa, ela está crescendo, numa crise dessa que estão falando, está crescendo, tem mais de 3 mil funcionários, contratou quase mil funcionários trabalhando há pouco tempo nessa pandemia, é sinal de crescimento, de administração, se destacando numa empresa. Virou referência já, né? Exatamente. Até ele não tem até uma visão de empoderamento, vamos dizer, feminino, mas deu a entender que ele está admirando o trabalho de uma mulher à frente de uma grande empresa. E isso está acontecendo e vai acontecer muito mais. E esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, vamos dizer que é um trabalho formiguinha. Sim, exatamente. Mas se todas as mulheres se reunir para fazer esse trabalho formiguinha, soma tudo e os homens que se cuidem, viu? Assim, a gente não pode generalizar também, tem muito homem que apoia, né? Sim, não tem a dúvida. O nosso caso, apoiam muito, se orgulham muito, né? Estão sempre ali a prontidão para quando a gente precisa. Homem inteligente, eu digo. Homens inteligentes, porque nós crescendo, eles crescem tão bem, né? Não é aquele que a mulher seja submisso, né? Ela quer que a mulher cresça. Até porque mulheres, mulheres empoderadas, empreendedoras, elas não se submetem a ficar com homens que prendem, que diminuem, né? Então a gente tem o poder de até não ficar em relacionamentos abusivos. Exatamente. E é isso que a gente mostra, a gente empoderando as mulheres, a gente mostrando que elas são capazes, mostrando que temos umas as outras, não, a gente não, não, não deixa com que elas permitam passar por essas situações, né? Sim. Eu conheço um casal que tem uma situação financeira top, não deu certo o casamento, mas ele incentiva ela, ela incentiva ele, é amigos, o casamento só não deu certo, entendeu? Maturidade, maturidade, inteligência, entendeu? E assim, enquanto que você vê aí muitas mulheres que tem que se sujeitar a estar sendo agredida psicologicamente, fisicamente, aceitar qualquer coisa, de medo que ele faça alguma coisa para ela. Aí já entra outros quesitos, já entra psicologia, já entra muito, né? A mulher, ela não tem psicológico para enfrentar, para sair daquela situação, é um pouco mais difícil, é um assunto mais delicado, né? Sim. A mulher não está apanhando porque ela quer, né? Ela não está vivendo no mesmo teto porque ela quer, porque ela, ela falta muito para ela conseguir sair dali, né? E aí já é um assunto um pouco mais delicado, mas está mudando, eu acredito que está diminuindo. Eu também acredito que sim, está tendo um entendimento dessas mulheres que ela é muito mais do que ela imagina, né? Sim. E infelizmente, os homens que não entendem isso. Danice, 42 minutos, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Eu gostaria que você dirigisse a palavra para as pessoas, tanto você quanto a Annelia, a respeito do evento. Convida, fala qual que é o intuito de vocês, fique bem à vontade para você falar do evento, se você quer falar de novo no seu Instagram, fica bem à vontade. Ok, quer começar? Bom, mulherada, é o seguinte, a gente está esperando vocês, o convite está feito, a gente vai passar todas as informações no nosso Instagram, SC Store, Tamira Especelli e Estúdio Schmidt também, e lá vocês vão poder ter acesso a tudo, 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 tudo. Vai ter informações, data do evento, tudo. A gente espera vocês, esse evento é para você que já empreende, é para você que ainda não empreendeu, mas que tem a vontade e a gente vai ficar muito feliz com a presença de todas. Isso, e no evento, né, nós vamos estar abordando alguns assuntos no qual dissemos hoje, falar sobre empoderamento, explicar um pouquinho sobre o dia da mulher, tem muita pessoa que não sabe o porquê que dia 8 é dia da mulher, vamos ter dinâmicas, é importantíssimo também, quem for no evento, quem tiver, leva, quem não tiver, tenta proporcionar um cartãozinho de visita, com o nome do seu empreendimento, com o seu telefone, porque também será um evento de network, ampliar a sua rede de contatos, né, vamos ter dinâmicas, estamos à procura de uma coach para dar uma palestra para vocês, sobre empoderamento, enfim. Vão ter vários assuntos, vão ter algumas convidadas também, que chegaram onde muitas de nós queremos estar, para falar um pouquinho da experiência delas, enfim. Teremos um coffee break, será muito legal. Então, quem tiver interesse, nos procure, nosso Instagram está aqui embaixo, meus meninos vão colocar, e é isso. Tá bom, e agora eu vou falar para os homens, tá? Porque a hora que eu falei para você, falar com as pessoas, você abaixou as pernas, assim, e falei, ô, não, sai de baixo, sai de baixo, porque aí vem, mas é bem isso. Então, a mulher, quando chamar seu nome inteiro, senta e escuta, que vem... Bomba. Mas, escuta, conversa... Bomba boa, né? Exatamente. Ouça a mulher que ela tem, assim, uma forma de pensar, mais cuidadosa, mais evolutiva, ela quer mais, ela quer avançar muito mais na vida, até dentro da família, para o casal. A mulher tem esse dom, o homem deu esse dom, né? Esse feeling, né? Sim. De ver, né? Às vezes a gente vê coisas que ninguém está vendo, e daqui um pouco acontece, mas... Exatamente. Que bruxaria é essa? Porque você, né? É. Então, a mulher, ela está ali, ela pega a coisa no ar, o sexto sentido, ele funciona, ele não é mito. A mulher é que tem mais de sexto sentido, às vezes. Deve ter. Porque, assim, então, é isso que eu falo, o homem tem que ter esse entendimento, tem que respeitar a mulher, tem que ver o que ela está pensando, tem que conversar. A conversa é a melhor coisa que tem dentro de um relacionamento, dentro de uma empresa, onde quer que seja, onde tem uma mulher, qualquer segmento. Qualquer lugar, eu acho que a comunicação é o essencial, né? Tamiris, obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Imagina, eu tomo aqui à disposição, porque são assuntos que interessam à sociedade. Sim, sim. E tem que comentar, tem que, vamos trabalhar de forma de formiguinha, para a gente chegar a quanto mais pessoas, para poder acordar algumas mulheres, que falta pouquinha coisa só. Sim, sim. Obrigado também, tá? Agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Tá. Eu quero parabenizar vocês pelo evento, mais uma vez eu vou dizendo que a TV SB e o SB Notícias vai estar acompanhando, os meninos já conversaram com nós, vai acompanhar, vai dar mais informações a respeito do evento e as mulheres que lutem pelos seus direitos, lutem pela igualdade de uma forma sem estar passando por cima de pessoas, que as mulheres conseguem fazer isso de uma forma inteligente. Fica aqui mais um Momento Saúde para a TV SB Notícias. Tchau, 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 tchau E aí